Esta iniciativa, que se chama Studentato, que é um conjunto de exposições das obras de Serralvos para a Academia do Porto, surge no sentido de nós criarmos mais uma dimensão da FAP, de aproximarmos à Academia do Tecido Cultural da cidade do Porto. O trabalho do Rui Chaves é um trabalho que se desenvolve sobretudo no meio da escultura, também em desenho, mas sobretudo escultura, e sobretudo em ferro, em ferro pintado de negro. Nós ficamos muito felizes com esta parceria, que envolve não só esta ação que temos hoje com a inauguração de várias obras espalhadas por faculdades pertencentes a várias universidades que pertencem à FAP, mas também envolve e envolverão outras ações. O nosso objetivo, de facto, é aproximar a Academia de Serralvos, ainda mais, e Serralvos da Academia. Esta sua relação com uma certa arte do passado, denunciam o interesse do artista por questões que são universais e atemporais, e, portanto, que se associam à condição humana, à nossa relação com a transcendência, e, no fundo, a sua presença solene aqui neste espaço, na Universidade Católica, também nos remete para esse universo. Obrigado. Obrigado.